Nosso planeta é agraciado com uma natureza maravilhosa. Este rio colombiano chamado Cano Cristales é uma das coisas mais belas que você verá na vida. Durante seis meses, todos os anos o rio fica colorido em tons de vermelho, amarelo, azul, preto e verde. Parece mesmo um arco-íris na água. O mágico rio se situa no escudo das Guianas, uma formação geográfica de 1,3 bilhões de anos. Este rio está descrito em inúmeras listas de lugares para visitar antes de morrer e vale totalmente a pena conhecer. O visual é incrível. Tudo começa em julho, com o final da temporada de chuvas na Colômbia. O nível de água diminui, permitindo que um tipo de planta aquática cresça e floresça. O tom fúcsia fica mais vibrante no mês de outubro. O lugar fica aberto para turistas de julho a novembro, com acesso limitado a 20 pessoas por dia. Essa medida ajuda a proteger o local e suas redondezas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma